Fala galera, Souza Gameplays aqui trazendo mais um vídeo para o canal da nossa série de Sin City 5 Então vamos lá galera, deixa eu dar o play No último episódio a gente começou aqui a nossa Vitorlandia Por enquanto nós não temos nenhum problema, só estamos aumentando as nossas coisas Putz, aqui não vai dar para construir, que é peninha Pera, aqui não, a gestão Vitor é muito boa para desperdiçar esse terreninho aqui Viu? Viram Haha Olha que rua da hora Isso aqui foi quase uma ponte Man 6am Ah brincadeira Estamos ai de volta, nossa dá muita raiva Esses números automáticos Sabe tem uns números que ligam, você atende e não falam nada né filhos da mãe Mas fazer o que não? Vamos construir um parquinho aqui Outro aqui Então o que a gente vai investir agora? Bombeirinho? Bombeiro Coleta de lixo né Acho que seria a melhor coisa A ser feita Vamos lá Esgoto A gente tem água Normal Eletricidade Tudo de boa É, o que a gente poderia construir agora é uma clínica Uma aqui no canto E outra desse lado Só que acabou o meu dinheiro Daí a gente espera um pouco Depois eu vejo isso Epa Esse trânsito doido ai Cês podem ver né Que o series of skylines é bem mais real né Esse jogo aqui é mais Para a diversão mesmo Olha que bonitinho Minha prefeitura municipal Fala Salas de aula cheias Vamos lá Construir uma salinha de aula aqui Para pegar os delinquentes Vamos lá Aqui Aê Colocar a bandeirinha da escola aqui Boa Pronto Agora a gente pode pegar bastante aluninhos Vaga é o que não falta nessa escola Vamos colocar o ponto de ônibus escolar aqui Para ninguém reclamar Que que é isso? Ah Pra se Ó os garotinhos Veio de floresta urbana Ih esses aqui são os mitidinhos Ó eles nem se intermam com as criancinhas Ó essas criancinhas são Que inferno Sei lá da onde elas são Ah tá, descobri a onde pausa Faz um tempo que eu não jogo Sin City Faz um tempinho, não é muito tempo Então, a gente precisa de mais trabalhadores Então vamos acabar com essa falta de trabalhadores Vamos Vamos zoniar aqui, todos os cantos possíveis Aê Por enquanto não quero construir mais ruas Vamos, 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 vamos Tem que construir, vamos logo Essa rua aqui vai ficar bem movimentada No futuro, creio eu Posso te diluir dessa rua tão feio Como que está o trânsito Aqui já está ficando ruim Nada que precise ser melhorado ainda Vamos lá como está a minha clínica De boa, né Vou colocar uma plaquinha aqui Aê Health Clinic Vou colocar uma ambulância Vou colocar aqui a ambulância Tá aqui É, tá de boa a vida na nossa cidade, bem tranquilo Não tem trânsito, eu ainda não vou construir ônibus E os parques Como vamos, olha que legal Árvore da sombra de calçada Que bacana Vamos plantar árvores Vamos plantar árvores Olha que bacana Que bacana Isso aí é uma coisa que é pra eu fazer em off Plantar várias árvores Vai sair clicando que nem uma trouxa Ai que difícil Isso aqui, calçada siluosa com árvores Aqui, aqui Ok Aqui tem espaço para construir Ai, ai, ai Não, eu já sei Não quero sua ajuda Vamos construir o que agora? Já temos a clínica De saúde Aqui Nossa, não tem dinheiro ainda Que caro Deixa eu aumentar os impostos Adoro aumentar os impostos Mentira, eu vou diminuir Senão vai ter revolução aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou tão bem de vida É, a minha cidade é demais, cara Não vale nada Eu sei que eu sou demais Olha essa avenida Que da hora Bondes Ônibus Barcos Trens Eu não tenho acesso ao litoral Olha quanto espaço para vocês, meus inscritos Desculpa, desculpa Mouse aí Nossa, eu dormi muito pouco habitante Classe média Classe média não sabe ocupar os terrenos direito Tem alguém roncando Ensino médio Ensino médio tem que ter o departamento de education Eu não comprei a clínica, né? Aonde eu vou construir a delegacia? Aonde eu vou construir a delegacia? Então é de boa De boa Vamos lá Agora nós somos uma cidade muito segura Policie department Policie department Vamos colocar a nossa placa A bandeirinha Policie Já tá tudo feito Policie Policie Opa Ae Astearam a bandeirinha Policie Cadê Cadê a school Grade school, né? Ensino fundamental Os estudantes Todos beautifuls aqui Ah, o cachorro comeu O meu dever de casa Comigo não foi Ae, todo mundo entra Bateu o sinal Bateu o sinal Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Começar o consumo de energia Tranquilo Tranquilo Tranquilaço Ih, bombeiros Bombeiros Por que eu tenho cobertura contra incêndios por aqui? Que estranho Por que eu construí bombeiro? Construí agora apenas E agora a nossa cidade é uma das com É uma das com os melhores serviços públicos da região Já temos educação de qualidade, saúde de qualidade, proteção de qualidade Incluindo bombeiros e policiais Caraca Olha esse incêndio aqui Olha esse incêndio aqui O louco, bicho, tá pegando fogo Ah, bombeiro Nossa, o negócio tá feio, hein? Caramba Olha que dólar Tudo cortadinho A internet caiu A internet caiu A internet caiu Que estranho Ah não, ela voltou Connection recovered Vamos ver a missão Mais salas de aula, seu mentiroso 301 alunos foram na escola, seu mentiroso Adicione uma sala de aula Adicione uma sala de aula 10.000, 10.000 Capacidade Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá E esse bloco aqui Por onde se entra nele Por dentro, velho Solas não estão lotadas Agora vão ficar bem vazias A gente vai ter muito professor Opa Ouvi o trem Eu ouvi o trem de carga Uhuuu E já tem alguma rua com trânsito Olha essa aqui Nada que mereça destaque Nada Na verdade Eu vou melhorar esse trecho aqui Aqui depois continua normal Mas aqui eu vou deixar Uma rua de 4 faixas Para não dar problema Agora Essa fábrica de caixas Industrial Facility Tá, saúde Muitos problemas de saúde Que você não sabe dar valor Mas não tem dinheiro Hahahaha Eu não tenho graninha E a água A água vai ficar de boa Por um bom tempo Tudo de boa Na maior tranquilidade Na nossa cidade Ai ai Olha que dólar Essa avenida é bonita né Arborizada Arborizada Ó O O O A Lâmpada dessa Rua de média densidade É mais bonita Ela não é de madeira Muito feia essa de madeira Cara Muito feia Ui que nojinho Pet Shop Pet Shop 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 A linha do trem ali também Ó Aqui é um espaço para uma nova cidade O prefeito que quiser Pode reivindicá-la à vontade Ó Ninguém reivindicou até agora Tô esperando vocês Tô esperando vocês hein I'm waiting for you Tch Não vão cantar a música por esse não YouTube ficar bravo comigo galera O problema desse jogo é que logo logo já fica chato Não vai ter para onde eu expandir a cidade Destruir isso aqui Vamos destruir isso aqui Olha o que a gente faz Não Não Espera um momento Mas isso aí vai ter que ficar para o próximo vídeo Meu alarme já está dando o show habitual dele Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou se inscreva no canal Dê um joinha Compartilhe com os amigos Se inscreva É isso Até a próxima e fiquem bem